O Ministério da Saúde liberou mais de 47 milhões de reais para a compra de próteses dentárias. Com esses recursos, o número de próteses será ampliado em 54%. Cerca de 270 mil brasileiros devem ser atendidos. A iniciativa reforça as ações do programa Brasil Sorridente, que tem como meta garantir a prevenção e a recuperação da saúde bucal da população brasileira. O programa de ampliação ao acesso odontológico é de graça e é feito por meio do Sistema Único de Saúde.